Fala galera, beleza? Aqui é o Kevin, estou trazendo mais um vídeo galera E novamente faz muito tempo que eu não gravo vídeo de Free Fire Porque eu queria ensinar vocês, né? Eu queria mostrar pra vocês agora como eu estou, como eu era nos vídeos passados Que eu era ouro, ouro com aquela roupa, agora eu mudei Então eu já peço que vocês vão ver... Calma, estou me embulando todinho Vocês vão ver essa mudança, o que aconteceu com a minha skin, o que aconteceu com os meus personagens Eu só tenho 4 personagens, mas tá bom Vocês vão ver aí quantas moedas eu tenho E aí, e é isso Então, já quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e bora pro vídeo E tá aí galera, olha a mudança Galera, eu estou agora na liga de Platina 2 Eu era ouro 1 Olha a mudança, mano Eu estou em 30º De pouso na ranqueada, que eu estou jogando muito a pouca ranqueada Eu estou treinando, olha só a minha skin, mano Essa que eu consegui ganhar no Diamante Royale Mas eu gastei... Eu juntei Diamante, né? Eu juntei muito naqueles coquinhos lá Aí eu consegui o máximo pra poder conseguir girar a roleta E por sorte... Royale? E por sorte eu consegui essa skin que eu achei top, mano Eu também tenho essa skin do motociclista Agora, que estava do Diamante Royale Agora eu tenho esse DJ E eu também nunca girei uma vez a incubadora Agora eu tenho o token, ó Caixa de suprimentos Mochila de perna Eu tenho tesouro Eu vou ficar com o mapa do tesouro Eu tenho um pet que eu esqueci de equipar Galera, eu vou botar meu nick aí, ó Pra quem quiser me adicionar, ó LanderFF1823 Pra quem quiser me adicionar aí Pode ver Hoje eu joguei muito casual, mano Hoje eu joguei ranqueada Quer dizer, eu não tenho... Ah, eu tenho um pet Tenho várias skins de pet, ó Pera Tenho essa aí, ó E essa que eu consegui E eu tenho três emotes Esse aqui, ó Tenho dois dos aplausos Porque deu errado aí Meu irmão tentou Eu tenho o aplauso O olá E o outro que ficou aí Pouquinho de graça Foi o ameaçar Muito top Agora os personagens O que eu tenho É o Adam Que tá com essa skin A Eve Gosto de chamar de Eve O Andrew Que eu uso mais ele, né O Max Que tá com essa skin E a Paloma Que está com essa Que eu não uso muito ela Eu uso mais o Andrew Aí no cofre Eu vou mostrar todas as skins Que eu tenho De todas Da cara Eu tenho essa Essa E essa Que é do Da que juntou aqueles cocos lá Vocês devem saber Peraí que eu vou colocar Uma coisa mais fácil Pra fazer uma coisa Mais simples Galera Eu não vou jogar partida Eu só vou mostrar pra vocês Mesmo Tem um Essa Essa E essa Feito Agora Dessa aqui Que tampa a cara E como óculos Tem um Essa 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 Que eu achei top E essa Essa Só isso que eu tenho Equipa Não Equipa Esse aqui não Esse aqui que é mais legal Eu uso mais ele Aí de camisa Eu tenho Essa Da Da marionete Se eu não me engano É essa, né É a marionete Essa Do Diamante Royale E essa Que eu juntei os cocos Essa daqui, ó Ó Do motor ciclista Eita Tem convite Ó mano Tem o do O Brasil Que eu juntei O pacotinho Do judô O do ouro, né E essa daqui, ó E o inicial Vou ficar com essa A escala Você tem um Da marionete Essa aqui Essa Essa Que foi top Também A do motor ciclista A de moletom Essa aqui Também eu achei top A do Brasil Que tem um Já vem com meio Essa Tem um Formato atrás E o inicial Que todo mundo Eu tenho Sapato Eu tenho essa Da marionete O do Diamante Royale Dos coquinho Essa Galera Eu não sei Aí eu tenho Do motor ciclista Esse E esses brancos E o inicial Vou ficar com esse aqui Pronto É esse que eu tenho Eu não sei Galera Se eu vou jogar Uma partida Ou não Acho que é só Que eu posso Ah, as minhas skins De essa Eu não gosto De usar essa Eu gosto De usar mais Do platina O avatar Eu uso esse aqui Que eu ganhei Que eu acho Muito legal Paraquedas Eu uso esse Eu uso esse Que eu achei Top Esse aqui A prancha Do anjo Que eu não dava Nada para ela Eu Quando eu vi Que ela solta Essas peninhas Eu achei Top A Lara Não para Eu tenho Essa skin Da 12 Da 12 Velha Da M10 Como é M10 14 Da Ump Agora eu chamo De Ump Essa branca Que eu também Não achei Muito legal Não Porque O cartucho Você pode ver O cartucho Aqui Cartucho Parece uma régua Eu tenho Essa aqui Que eu não achei Muito top Essa aqui Eu achei Da Mp5 Essa aqui Tá M14 Também foi Top E essa Da Scarelli É doido E essa Outra aqui Da Scarelli Que eu não achei Muito legal Não Achei essa aqui Ela é muito Top A Glosa Eu tenho Essa É a única Agora A Mp40 Eu tenho Do Ano Novo O Titânio E o Mp40 Invernal E eu Eu gosto Muito Dessa Da Mp40 Invernal Eu achei Muito legal Mais que a do Ano Novo Que ela também Solta Ela também Solta Mas eu não Achei muito legal A SKS Eu tenho Essa Roxa Que eu achei Top Parece uma Galáxia Essa Foi a primeira SKS Que eu ganhei E essa foi A última SKS Que eu ganhei Essa skin Eu dei mais valor Pra essa Porque essas duas Eu não achei Muito legal Kar98 Essa skin É top Agora Famas Eu tinha Essa Eu tinha Essa Lembra Que eu tinha Essa Agora eu tenho Essa Que eu achei Top A minha Com favorita É azul E eu ganhei Pela primeira vez Uma skin De granada Parece muito Um mesmo Modelo de granada Essa aqui Acho que é só Ver que não tem Nada Emotes Eu tenho Olá O aplauso E o ameaçar Como eu já mostrei Pra vocês E foi isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse Desse Vídeo Vídeo Não esquecer Ah Minha patente Mesmo Inicial Platina 2 Já falei Pra vocês Esses dois Buia Galera Porque Eu dei Buia Hoje Hoje não Ontem Na sobrecarga Ontem Foi ontem Ou anteontem Que eu dei Buia Na sobrecarga O novo Modo Que eu E eu tenho 170 Emblemas Mudou Muito Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Que olha mudando E olha quantos amigos eu tenho Tenho Oitenta e três E tem dezoito Online Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Se inscreve no canal Eu vou postar esse vídeo Sem Sem jogar mesmo Porque Senão vai ficar muito longo Então é isso Um beijo Tchau Tchau